Amanhã vai rolar outro show da gente, o Zé Carniceria. Já é outra pegada, já vai ser o show mais pra cima ainda. Quem quiser descer amanhã conta, acho que é Finger Finger e a noite latino-americana. Começa acho que umas 10 da noite. Quem puder em massa, quem não puder, avisa pra galera pra gente encher a casa e festejar de novo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CONDORQUESTRA É VINICIOS PIERCIONA PORTEON A PERCUSSÃO Pertinho, caixa d'água As projeções Yasmin, eu sou, Fabox A produção fica por conta da família Montalvão Fernando Montalvão e Bruno Montalvão Na bateria, diretamente com o bolso redondo Vamos ver, com o bolso dele Fabinho, esse que eu acho Senhoras e senhores, Alisson Corvo Babox, deixa a bateria aí, viu Eu vou pro mar 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 E já viu que odeias dizer Eu não vou esquecer você E já viu que odeias dizer Eu não vou esquecer você E já viu que odeias dizer Eu não vou via fazer café Vocês não podem ir a fazer um coro junto com a gente Vocês fazem a parte do Eu Vou Pro Mar E a gente canta a segunda parte, chato Eu Vou Pro Mar E eu vou Quem já viu quem odeia esquecer Eu não vou esquecer você Quem já viu quem odeia esquecer Eu não vou esquecer você Quem já viu quem odeia esquecer Eu não vou esquecer você Quem já viu quem odeia esquecer Eu não vou esquecer Eu Vou Pro Mar E eu vou Quem já viu quem odeia esquecer Eu Vou Pro Mar Eu Vou Pro Mar Com essa pena de uma rima Cada um é um Mas cada um Eu Sou Pro Mar 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.